A rua estava por aqui só, e vinha, e vinha, né? Aí eu vim com 14 anos, e fiquei por aqui. Aí quando eu vi que se mexe... Aí vocês moraram em quais? Novo, não? Em Acarim. Em Acarim. Você mora naquela rua da igreja ali, não foi? Foi, nós fomos para aquela casa onde é o supermercado de Samuel hoje. Ah, rapaz. Ali não era? Era ali, a casa era ali, nós fomos para aquela casa. Tá vendo aí, pessoal? De frente a oracinha ali. Mas hoje, quando sua mãe morreu, era naquela rua da igreja, não? Não, já era na rua do Fernandes. Já na rua da Fernandes. Já era quando sua mãe faleceu? Bom, já era na dona Fernandes. Quando nós fomos para a casa da minha avó, Emília, que era a mãe do meu pai. Ela não deu o supermercado de Samuel. Dona Emília. Isso logo quando estava começando a Acarim, já bem desenvolvido. Isso, né? Isso foi em 70, e eu sei os anos tudinho. Em 70 e 75. 75. Eu tinha 6 anos. Assim, aí como não me interessei lá pelos estudos, aí meu pai disse, não é possível. Aí pronto, eu vim com 14 anos. Vim tomar conta aqui. Como ele morreu? Nós só mexíamos com leite. Era vaca de leite, mexia com leite. Quando eu vi que não dava muito certo, só com leite você não ia se mantendo, aí fui misturando as coisas. Comecei a fazer queijo. É, aprendeu, não foi? Aprendeu. Foi. Comecei fazendo queijo de quase. Para ir melhorando a renda, né? Melhorando a renda. Fazer outras coisas. Isso. Aí depois comecei a transportar o leite para a rua e comprar dos vizinhos. Levar o leite dos vizinhos junto com o meu e levar para a rua. Para ter outra fonte de renda. Já ia. Transportei estudantes de escola durante 24 anos. Passou muito aqui, né? Por dentro d'água. Muito. E arrudeando. Canoa com 20 meninos de escola dentro de uma canoa. Ixi, mas é o perigo aí. Atravessei muitas vezes aqui. A canoa na grana estava 15 meninos, 17. Ih, era agora? Quase 20 pessoas numa canoa. Ixi. Para atravessar aqui. E o cara não podia nem se mexer. Não, era tudo quietinho. Quietinho. Escarrada de leite fazia medo dentro das canoas. Tudo em canoa. Se era canoa, eram os leites dos meninos? Não, os meninos iam na frente, você vinha e voltava eram os leites. Era os leites. Era o leite, era. Era o rojão, né? E gente de feira e gente ia para resolver as coisas. Tá vendo aí, pessoal? Era nas antigas, era assim. Rapaz, era do ouro. Era assim. Ele teve que usar o assunto, sempre enchia, mas era na canoa aqui. Só saía na canoa. E não era motor não, era no braço. Era no braço mesmo, viu? A canoa era com dois remadores. Era dois remadores. Remador, quatro rem. Quatro rem. Eu tinha gerado. Podia encher de gerado. Até em 80 e pouco, ele ia lá da carnalbinha para a prainha de canoa. No sapo. De carnalbinha para ir. Eu ia arrumar no vapor, agora quando tiver é com água. Vamos lá, um dia nós vamos lá, se Deus quiser. Quando tiver é com água? Quando tiver ainda é com água. Ah, com água, né? Esse ano nós fomos lá para ter chuva, acho. Não foi não. Passarinho todo animado aí, ó. Já esse finalzinho de tarde. Colgadozinho. A gente está mandando o tempo. Pois é, rapaz. Vai chegar lá e cantar, vai fazer... Show lá no Mato Grosso. Mato Grosso, né? Nós viemos aqui, galera, passando por aqui. Viemos até empatar o tempo dos meninos cuidar dos negócios aí. Nós estamos sossegados. A luta aqui está bem a pouco. Os bois já estão diminuindo. Estão diminuindo, né? Dá para ir em controle. Agora serviço no círculo, fala da noite. É, realmente, pessoal. Toda hora. Toda hora. Não falta serviço, não. Até amanhã, todo dia já tem o que fazer. Até amanhã, todo dia já tem o que fazer. Uma coisa e outra, o cara vai... Uma coisa e outra. E assim vai. Aí quando tem um tempinho, já vão ali, pegam um peixinho aí e falam, hoje é um negócio diferente. Vi, rapaz. Nasci, me criando abelha d'água, nunca pesquei. Nunca pescou? Nunca pesquei. Ah, rapaz. Nunca passasse uma rede aí, não? Não, não. Nunca. Nunca. Nunca pesquei. Quando quero um peixe, os pescadores aqui, eu compro ali um pouco. Ah, tá certo. É mais fácil, né? É, mais fácil. E o cara vai para aí, se não tiver com uma bota boa, leva uma encinhada. Já está dando, aumentou o peixe. Melhorou muito, rapaz. Melhorou, né? O tamanho do peixe tudo, já melhorou muito. É, o peixe mesmo deu uma crescida minha. Melhorou muito. Porque terminou o peixe bem miudinho. A água está bem pertinho lá da, eu não sei se ali é poça ou já é o ass... Ali dá, dá passagens molhadas. Ali já partou do assúdo. Ali já partou. Mas já partou do assúdo. Já partou, né? Já partou, né? É, ali já partou. Até onde ele estava emendado, até a passagem molhada. Tá bom. Aí já partou. Cá embaixo tem um barranco de areia, fechou. Mas ainda tem água subindo bem dentro do rio, é diferente da água. Já vinha engraçado pra ele. Todo dia que os caras botavam na internet. Contavam vinho lá. Era um pessoal de Inácio Camilo. Hoje amanheceu com barreira a barreira. Barreira a barreira o rio, né? Antes de sangrar, era bom. Era aquele menino de Neus. De Neus. Ele ia pedir a leite em Jarba e fazia o... Ah, pera, na hora que ele botava, não sei pra que ele mandava. Mas mandava pra um, mandava pra outro, todo mundo não fazia. Aí era diferente da Jarba. Ele ia pro reite, ele ia fazer a churma de ar. Era bom, mano. Era bacana. Eu me lembro que eu não me sentou, não. É machinaré o cílio. É o cílio machinaré. É o cílio machinaré que vem pra... Tem muita, tem muita... Tem umas asas... É, umas limpação por aqui comendo. Tem um pessoal do churro que mora na cruz. Olha os passos pretos aí, ó. Manda, o sogro de Maurício. Maurício Barbosa. Sim, sim. Mora na cruz, né? Porque era casado com... Ele morreu um dia, um tempo assim. Irmã do pai de porquinho. Faz tempo que ele foi pra lá. E aí, a Zangareira fica por aqui aonde? Zangareira é voltando ali. Ah, é voltando pra lá, né? O sogro ali de João Vizé. É como é o nome do cílio ali. Ali do cílio ali que foi de João Vizé. Não, ali é Acauã. Ali é Acauã. Já é Acauã. Cita Acauã. Ali é Acauã. Aqui é Acauã, o Jarve é Acauã. É. O do Vindelzanã é Acauã. E aqui onde foi de meu avô é Acauã. 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 Tá vendo, galera? A mesma condição você que ali era de João Vizé. E João Vizé era o avô dele. Era o avô dele, né? Aquela casa que eu filmei lá. Marra, rapaz. Eu vi até o impressador de queijo que tinha lá. Ainda tem. É, a minha avó fez queijo de manteiga muitos anos ali. Tá vendo? Muitos anos. Ligamente o povo fazia muito. Hoje em dia ninguém quase sabe fazer, né? Sabe matar. Tá se acabando a tradição. E era queijo bom. Pois é. Tá se acabando a tradição e tá se acabando a tradição do Mangueiro. Pois é. E aí? Pode me mandar ele mora aí, irmão. Trabalha para o queijo. Esse menino aí é seu irmão, né? Não, trabalha com a gente. É filho de Bastião. É filho de Bastião, é? É filho de Bastião, é? É, trabalha com a gente. Ah, rapaz. O tempo foi criado nação. Nação criou isso aqui. Ah. Nação criou. O Bastião aí. Criou a família aqui. Bastião é da Paraíba. Da Paraíba, é? É do Brejo. Brejo Paraibana. Brejo Paraibana. Aqui é Teodoro Batista. Também é da Paraíba. É. Todo mundo eles vão lá passar os tepulados. Bastião, quando você desligar a câmera aí que eu vou contar a história de Bastião. Deixa eu interar uns oito minutos e eu vou filmar essa parte aqui. Sim, vá. Filma essa parte da beira d'água aqui. Não pode ficar registrada não. Olha. A carroça já tá aqui cheia pra levar ali pro gado. Olha. Vou mostrar aqui a vocês. Essa aqui é a parte do embarque, tá vendo? Olha. Outro gado que tem aí. Vou mostrar pra vocês. Essa pia de estaco que tem aqui. Esse monte. Olha aí, ó. Quando o curral tá precisando de um estaco, o cara vem aqui, ó. Aqui é na hora, tá vendo? Olha aí, ó. Aqui, galera. Mão tá seca na hora, tá vendo? Chama na bota, você tá doido. Olha. Tá vendo aí? Diretamente do sítio Sobradinho, Acarijo Grande do Norte. Olha a casa aí, ó. Coisa muito bacana aqui no sítio. Sítio Sobradinho. Aqui parece que tem uma palmeira. Não, é da energia, ó. Isso aqui fica tipo uma ilha, tá vendo? A água rudei esse mundo aqui todinho. Fica lá do outro lado, ó. Aí vem pra essa parte aqui, ó. Desse lado aqui, ó. E é isso aí, galera. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe nos comentários de onde você tá me assistindo. E é isso aí. Valeu, obrigado. Te chama na bota, você tá doido.